O mundo, a minha história, a trajetória, da minha palma de canção Aí lá, hoje da vida, cidade rotina, da transformação, das dias da ambição Carabuseiro a luta, a guerra sobrou o meu coração Carabuseiro a luta, a guerra sobrou o meu coração Vem, vem lavando a imagem, a festa de São João O sagrado e o topado, juntos nessa tradição Eu vi, eu vi, eu vi Veio na fronteira, pular pro vestiço, esses são que derrubam a sol Sinto a brisa no ar, o levante é tocar, o sol a dor E na cidade do amor, o teu branco me torna o real sonhador Carabuseiro a luta, pular pro vestiço, esses são que derrubam a sol Carabuseiro a luta, pular pro vestiço, esses são que derrubam a sol Carabuseiro a luta, pular pro vestiço, esses são que derrubam a sol Carabuseiro a luta, pular pro vestiço, esses são que derrubam a sol Carabuseiro a luta, pular pro vestiço, esses são que derrubam a sol Carabuseiro a luta, pular pro vestiço, esses são que derrubam a sol Carabuseiro a luta, pular pro vestiço, esses são que derrubam a sol Carabuseiro a luta, pular pro vestiço, esses são que derrubam a sol A festa de São João O sacramento topado Juntos nessa tradição Eu vi, eu vi Veio da fronteira Fular do vestiço Esses são que me abraçam Sinto a brisa no ar O derrante é tocar Alegria, alegria, pichola E na cidade do amor O teu branco vitórico O real sonhador O hino ao meu portão O vestido O vestido que vai crescer E agora é a cor É a cor, é a cor, é a cor É a cor, é a cor, é a cor Foi bom Mais forte porque é inocente Chegou pra me ar Por esse amor Vire pra de ver O hino do fim Eu sou o quarto É a cor, é a cor, é a cor, é a nação Mais forte porque é inocente Chegou pra me ar O meu sabor Que me faz viver O hino do fim Eu sou o quarto E vamos nessa, vai O guerreiro, brasileiro Agora é o meu sacado são Conto a minha história A trajetória E vamos nessa, vai É a cor, é a cor, é a cor, é a cor Que vai se mostrar Esse acordo não sutil Que vai te amar Osговido éeli É força de um corpo Que vai se mostrar Esse acordo não sutil De novo Carnos Mand救em-se Vem, vem levar a imagem Ao resto de São João O sagrado e o teu fardo Juntos nessa tradição Eu vi, eu vi Veio da fronteira Fular com o vestiço Nesse chão que me abraçou Sinto a brisa no ar O garante é tocar Alegria, alegria, pichola E na cidade do amor O teu branco me torna o real sonhador O vino ao meu pantalhão O vestido que vai descartar E na cidade do amor É a cor, é a cor, é a cor É a cor, é a cor, é a cor Mais forte porque é inocente Chegou pra vir Por esse amor Vire pra viver O hino do grito Eu salvou a honra É a relação mais forte Mais forte porque é inocente Chegou pra vir A brilha, a brilha O sabor Que me faz viver O hino do grito Eu salvou E vamos nessa Ai O guerreiro Brasileiro Agora é o meu sacado O santo Conto a minha história A trajetória Como a USO É o meu sacado Brasileirão E as caricas E a cor gente anual É o minha这是 É a transformação Da taatia e da ambição Cada museu a lutar A guerra sobrou O meu coração Cada paz a carreira Para a guerra Ele vai ganhar Os fascismo é o Brasil É a força de um povo Que vai se mostrar Esse é o nosso De novo, de novo, de novo Ele vai ganhar Os fascismo é o Brasil É a força de um povo Que vai se mostrar Esse é o nosso Vem, vem Vem, vem Vem, vem, lavando a imagem A festa de São João O sacramento Tampado Juntos nessa tradição Eu vi, eu vi Vem, vem, vem 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 Sinto a brisa no ar O meu grande é tocar Alegria 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 Que escola E na cidade O amor O teu branco Me torna o real sonhador O hino ao meu pantalhão O vestido que vai respirar É o coração, é o coração É o coração, é o coração Mais forte porque é inocente Chegou pra virar por esse amor Vire pra de ver o hino do brilho É o coração, é o coração Mais forte porque é inocente Chegou pra virar por esse amor Que me faz viver o hino do brilho É o coração, é o coração O guerreiro brasileiro É o coração, é o meu sacado são Conto a minha história, a trajetória É o coração, é a alma de canção A irá, a irá, a irá Cidade, a irá, a irá, a irá Cidade, a irá, a irá É a transformação Nas dias da missão Caramba, o ser doar, lutar A guerra sondou O meu coração Caramba, a irá, a irá Esse é o coração, é o coração Esse é o coração, é o coração Caramba, a irá, a irá, a irá Ele vai lembrar Eu vi, eu vi Meio da fronteira Pular no vestiço Esse é o que derraçou Sinto a brisa no ar O derrante é tocar Alegria, alegria, pichola E na cidade do amor O teu branco me torna o real sonhador O hino O hino é o meu pantalá O destino O destino que vai respirar E na cidade do amor Para dentro É a cor, é a cor, é a cor O coração, vai bater Mais forte porque é inocente Chegou pra vir Por esse amor Vire pra dizer O hino do grito Eu salvou O coração, vai bater Mais forte porque é inocente Chegou pra vir Por esse amor Que me faz viver O hino do grito Eu salvou E vamos nessa Ai O guerreiro Brasileiro Agora é o meu sacado são Conto a minha história A trajetória É igual a de canção A irá, a irá A irá, a cidade de Irã Cidade de Irã É transformação Das cintas da missão Cada museu a lutar A guerra assaltou O meu coração Cada paz a carregar Vem mais forte porque é inocente Os fascismos é o Brasil É força de um povo E vai se mostrar Esse é o Taliban De novo, de novo, de novo Ele vai gerar Os fascismos é o Brasil É força de um povo E o baixo bom dia, o baixo bom dia, esse é o baixo bom dia Vem, vem lavando a imagem, a festa de São João O sacramento e o topado, juntos nessa tradição Veio da fronteira, do lado do vestiço, esses são que derramam só Sinto a brisa no ar, o meu rosto é tocar, o céu é o amor E na cidade do amor, o teu branco me torna o real sonhador O hino, o meu pantaná, o destino que vai desagarrar Olha a cor, olha a cor, olha a cor, olha a cor, olha o coração Mais forte, porque é inocente, chegou pra brilhar Por esse amor, que me faz viver um índio tupi Eu sou o quão, e agora a nação vai bater Mais forte, porque é inocente, chegou pra brilhar Por esse amor, que me faz viver um índio tupi Eu sou o quão, e agora a nação vai O guerreiro brasileiro, agora é o meu sacramento são Conto a minha história, a trajetória Vem, a pera, vem, a pera, vem, a pera Vem, a pera, vem, a pera, vem, a pera Aí, 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 aí Aí lá, onde dá vida, cidade, urbina É transformação, taxistas da missão Caramoselho a lutar A guerra sombrou, o meu coração Cada paz a garejar Come on, come on, come on Parabora, ele vai lá O fascismo é o Brasil, é a força de um povo que vai se mostrar Esse é a morte tão sutil, vai virar, ele vai gerar O fascismo é o Brasil, é a força de um povo que vai se mostrar Esse é a morte tão sutil, vai virar, ele vai gerar E São João, o sagrado e o campano, juntos nessa tradição Eu vi, eu vi, veio da fronteira, pular do vestiço, esse sangue é dançado Sinto a brisa no ar, o garante é tocar, alegria, alegria de escola E na cidade do amor, o teu branco me torna o real sonhador O hino é o meu pantaná, o vestido que vai crescer E agora é a cor, 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 é a cor Mais forte porque é inocente, chegou pra viar Por esse amor, vira e vai gerar, o hino do grito Eu sou o povo, eu sou o povo, eu sou o povo, eu sou o povo, eu sou o povo Mais forte porque é inocente, chegou pra viar Por esse amor, que me faz viver, o índio tupi Eu sou o povo, eu sou o povo, eu sou o povo, eu sou o povo A gente, eu sou o povo, eu sou o povo, eu sou o povo, eu sou o povo Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem! 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 Vem! Vem, 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 vem! Vem! Obrigado.